A escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho Não tem quem te ajude Os líderes mais procurados do mundo Quem está por trás da máscara Esse é meu segredo Assim como o de Madara O meu olho é vermelho Capito não sabe as minhas intenções Não passo de piões E minhas manipulações Incangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho Me perguntam como é possível A máscara esconde A revolta de um ninja Roubito Roubito Dia Almoço na água Parejando seu sangue Uma beija sem calda Hoje chega de quizão Minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisa que há um tubarão Entre os sete espadas Tachista, né? Com a Sama errada Caro, tenho muito track Muito me derrotaram Vai, cara Pode abrir o seu portão E eu prefiro tirar minha vida Do que passar mais uma informação Foi como o Itachi disse Só na minha morte E eu descobri da minha vida Qual foi a razão? Itachi, eu te raço como um corvo Nunca nem procurado por traição Até meu clão Meu pai, minha mãe Tudo isso na frente do meu irmão Quando a rua cansa Sei que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança Quando não tiver meus olhos Meu irmão de volta é ódio Na escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Rimosos, colecionador de monos Se fica no nosso caminho Não tem quem te ajude Morbillas mais procurados do mundo Acabar de ruta Criminosos colecionando demônios Bacazuki, bacazuki O mundo inteiro tem medo de quem nós somos Bacazuki, bacazuki Procurados, buquenis Vamos cazá-los, tichuriki Criminosos colecionando demônios Bacazuki, bacazuki Bacazuki Capuzo, só me importo comigo mesmo Quero que essa é sua voz Eu só lhe compro dinheiro E não venha me dizer que não passa de arrogância Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância É a loucura, sacando a sangue em todas as missões Aumentando minha vida, roubando seus corações Destruí o meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo, eu tenho cinco Branco e preto, eu sou o sexo Validade mais somente com uma manipulação Deixe cedo, é em segredo Alterar a história em busca da ressurreição Eu vou te passar pro plano da dor Pra reviver minha mãe até você cagou, yeah Quando for se referir a mim, cuidado como fala Você tá falando com um homem que é mais doidinho na madeira Ei! Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Septiminutos Oh, 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 hey Oh, oh, oh Hagate suchi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vaca suchi, vaca suchi E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Vaca suchi, vaca suchi Procurá-los, brujerí Vamos caçá-los, tichuríki Terminados, coesionando os demônios Vaca suchi, vaca suchi Na escuridão, surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminados, coesionando os demônios Se pega no nosso caminho, não tem quem se achote Os brujados mais procurados do mundo Vaca suchi Olha só cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado, estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Pain Trouxe no game Diz que o Iconoa Fugiu a tenser Só com a minha gang E eu já falei Verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei Me vingarei Por me negar um Deus Eu me tornei Me ensinarei A dor pra vocês Fora em aldeia Matava eu sem ser Só tenho de ex Eu ensino o leque Comparado pra quem Que os caras parem sem moleque Eu vou explodir sua fila Principalmente teórico Você me deu longe Hoje eu vou salvar sua fila Isso não é uma chacina Isso é punição de vida De uma terra de chuva Sem picar de céu Ouça uma pediaja Junto de papel Só mais uma coisa de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger Mas eu sou meu papel Não tem nada de chuva Esquira a chuva Porque as todas as queixam Seguir é a culpa Já vivei Pra vocês Vou matar quem entrar Entra No caminho de tempo Da vila da areia Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Os homens fantastes não tem coração Mostra-se no solitário É sempre uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte Vira meu fantoche Tchau 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 É que eu sou imortal, sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus Sim, eu sou mau, não tem ninguém igual Um ataque já feito em uma perda letal Tá com medo, assuma Eu que matei, eu assuma No que nem alguém me enterri Ok, não morri Rolei igual zumbi Boa, brilhante é otário Borde e estraçalhe, de camaro Nada tem mó cara de otário Falo, 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 mas nunca são vários Falo, 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 falo Deitar A minha argila é explosiva Ei, cara Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cada vez é fantástica A gente conheceu ainda É uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Não tem boca Então literalmente Eu tô cuspindo bombas O mundo se exploda É uma arte tão bombástica É, 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 é É, é, é É, é, é É, 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 é É, 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 é Sete minutos É, é, é É, é É, é Não te avisaram que só tem Cara mau aqui Não és Qua, ah Gatsuki Ei, é Foi o dia só renegado Ei, é É, é, é É, é É, 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 é É, 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 é, é Tchau, tchau.